Hey, censuradas! Hoje eu trouxe um tema que não aparece muito aqui no canal porque, infelizmente, ainda não existem muitas opções. Eu tô falando de séries brasileiras com lésbicas. Vamos combinar que a gente ia amar se a TV Nacional começasse a fazer mais conteúdo assim, né? Se você concorda comigo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque sempre que tiver uma novidade eu vou vir aqui trazer pra vocês, tá bom? Apesar de muita gente tratar como novela, Malhação é, na verdade, uma série juvenil. Ela já tem 25 anos no ar e todas as suas 26 temporadas focam em diferentes dramas vividos por um novo grupo de adolescentes. Coisas como relacionamentos, bullying, problema com os pais, a vida na escola, sexualidade, primeiro amor, dentre outros assuntos que a gente já sabe, né? Porém, apesar de ter surgido em 1995, o primeiro casal lésbico que ganhou destaque foi apenas em 2017 e 2018, formado por Lika e Samanta. A cena de beijo delas se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Depois disso, o romance das garotas só cresceu e elas decidem dar um passo a mais no relacionamento. Infelizmente, por conta do horário, alegaram que as cenas mais quentes entre as duas teriam que ficar apenas subentendidas. O Chip tem o nome de Limanta e começou de uma forma super improvável, mas acabou conquistando o coração do público. Essa temporada se chama Viva a Diferença e foi responsável por introduzir a discussão sobre sexualidade a todo vapor na série. Ela nos mostrou como a diferença pode nos unir ou nos separar e mostrou também as dificuldades que surgem nos relacionamentos por conta disso. Nessa mesma época, rolou um beijaço envolvendo personagens de todos os gêneros e organizado por quem? Por quem? Pela Lika, que é uma das garotas que formou o casal lésbico. Viva a Diferença também teve outro personagem LGBT em destaque, o Gabriel, que se assumiu homossexual para os pais e não foi bem recebido. A temporada seguinte de Malhação foi ao ano final do ano passado, se chamou Vidas Brasileiras e continuou trazendo personagens LGBTs para a telinha. Nela nasceu o Chip Sanchiel, formado pelo gay assumido Mikael e pelo jogador de futebol Santiago. Eles começaram a se aproximar através de cartas de amor e aos poucos, com bastante cautela, foram desenvolvendo essa relação. Essa temporada em específico foi a adaptação de uma novela canadense chamada 30 Viés, que foi ao ar entre 2011 e 2016 e concorreu três vezes ao Emmy. Ela mostrou ainda o drama pessoal de cada aluno, investigado pela professora Gabriela, que explora ao fundo o universo dos seus alunos para descobrir o que tem por trás de cada rosto. Enquanto ela conhece cada trajetória, várias questões vão sendo levantadas, como desemprego, machismo, aceitação, busca da identidade, questões familiares, preconceitos e idealização do povo. Para finalizar, temos toda a forma de amar. A temporada mais recente de Malhação, que lançou agora, no meio de abril. Pelo nome, a gente já espera que ela dê um enfoque nos relacionamentos LGBTs, né? Mas, por enquanto, ela ainda está bem recente, então a gente não sabe muita coisa sobre isso. Apenas que irá trazer o primeiro protagonista gay da série, mostrando romance entre Guga e Serginho. Além disso, a música de entrada oficial da novela fala que qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Com o intuito de formar uma juventude mais tolerante, a novela vai trazer várias histórias de amor diferentes que se cruzam. Seja entre casais, pais e filhos, irmãos, ou mesmo um grupo de amigos. E todas elas têm um ponto em comum. Nenhuma vai ser fácil. A história principal trará o encontro de seis adolescentes logo no início da série e vai se passar na Baixada Fluminense. Esses jovens da periferia vão acabar sendo testemunhas de um crime, o que vai criar uma forte ligação entre eles e fará eles criarem um grupo chamado Deu Rui para discutir várias questões e, principalmente, se apoiarem. O drama da protagonista vai girar em torno de Rita, uma jovem mãe que ao descobrir que seu bebê está vivo, vai largar tudo e vai correr para o Duque de Caxias, atrás do paradeiro da criança. E ela acaba descobrindo que seu bebê está com um casal da Zona Sul, mas não vai ser fácil chegar até ele. Voltando um pouco para o casal apaixonado, o Guga é um garoto branco de classe média alta e de família tradicional que vai se descobrir gay e começar a gostar de Serginho, um garoto negro da periferia. De início, o Guga namora Maggie, mas logo ele vai ter conflitos com ele mesmo, com os pais e com os amigos em relação à sua sexualidade. Então ele vai procurar ajuda na internet, até que encontra Serginho, um garoto que está mais do que confortável com a sua orientação sexual. Já deu para perceber que os dois levam vidas bem diferentes, né? E é claro que isso vai causar muitos preconceitos, principalmente dos pais de Guga, que não vão aceitar esse amor. Uma curiosidade muito legal é que o ator que interpreta o Guga, ele também faz parte da comunidade LGBT e diz que é bissexual na vida real. Então ele prometeu evitar construir um jovem gay caricato e também evitar trejeitos que reforçam os estereótipos. Maravilhoso, né? Vocês podem conferir a todas as temporadas de Malhação através do site da Globo ou acompanhar a temporada atual pela sua própria TV, de segunda a sexta, por volta das 5h30 da tarde. Lembrando que já apareceram outros personagens queer em temporadas passadas de Malhação, mas eles nunca tiveram destaque como estão tendo agora nessas temporadas que eu citei no vídeo de hoje. A inclusão das diferenças na trama só passou a ser relevante a partir de 2017 e 2018. Bom, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês já assistiram alguma dessas temporadas e acompanharam essas histórias de amor. Me segue no Instagram que tá aqui na tela e se inscreve também no meu outro canal, que é o Vicky Fequen e Atriz, tá bom? Um beijo e até logo!